Como saber se você tem direito a alguma cidadania? Obviamente, principalmente cidadanias europeias, que é o que mais se pleiteia no Brasil. Mas muitas vezes as pessoas têm dúvida ou não têm a menor noção se elas têm direito ou não. E eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma mais sintetizada para como você descobrir. Algo que as pessoas se baseiam, e na minha visão é um equívoco, ou parcialmente um equívoco, é buscar simplesmente a origem do sobrenome. Ah, o meu sobrenome tem tal origem de tal país ou de tal região, e baseado nisso, acreditam ou não se isso lhe dá direito à cidadania. Ou simplesmente das histórias que ouvem da família, e muitas vezes são histórias que não são precisas, então por, de repente, ah, nem meus pais, nem meu avô, nunca ouviu falar de alguém que veio de outro país, acredita que não tem direito à cidadania. Mas você não pode se basear nisso, primeiro, porque muitas vezes você passou muito tempo da sua vida sem interesse mais profundo na história da sua família, e até muitas vezes de ancestrais ou familiares relativamente próximos na sua árvore genealógica, seja vertical ou horizontal. E também a origem do sobrenome, o sobrenome que você possui hoje, ele pode ter chegado até você, né, vamos dizer assim, por vários motivos. Um exemplo disso é que em muitos momentos da história, em regiões diferentes do país, os escravos acabavam recebendo o sobrenome dos seus senhores. Então você, vários escravos passaram a ter nomes de origem europeia, e obviamente a origem deles é africana. Então você, e muitas vezes as pessoas mudam de sobrenome por motivos diversos, então você não pode se basear nisso, né? Ou com o tempo a grafia vai se alterando e você perde o significado original do seu nome. O que você precisa fazer? Primeira coisa, conversar com as pessoas mais velhas, ouvir histórias, e aí não é simplesmente, ah, tem alguém que veio de outro país, tem alguém que veio da Itália, de Portugal, da Espanha, da Alemanha, não. Começar a conversar, buscar informações, que naturalmente essas pessoas, e se elas estiverem minimamente lúcidas, né, elas vão te passar informações interessantes, e você precisa começar a anotar essas informações. Alguns sugerem você gravar as conversas, mas se você não se sente à vontade para isso, ou acha que a outra pessoa não vai se sentir à vontade, você precisa, memorize, né, na mente, os pontos mais importantes e depois anote, porque senão, logo você esquece. Então você tem que ir anotando, mesmo que for em tópicos, algo simples. Você fazendo essas anotações, isso vai te facilitar bastante, tá? Então, você faça essas anotações, vá aos poucos, vá memorizando, vá buscando o maior número de informações possíveis, que logo você pode chegar a essa informação de um ancestral seu, um ascendente, que veio de outro país, e possivelmente te dará direito à cidadania. O segundo ponto, é que você precisa ir nos documentos oficiais, comece a pegar certidões. Se você não tem noção nenhuma de onde nasceu ninguém, pegue a sua certidão de nascimento em inteiro teor, tem inclusive vídeo no canal falando a diferença de breve relato em inteiro teor, pegue essas informações, e veja que lá possivelmente estará onde nasceu os seus pais, e onde nasceu os seus avós. Na sua certidão de nascimento estará informações, tanto dos seus pais, como dos seus quatro avós. Baseando nisso, você vê o cartório que o seu pai, ou pelo menos a cidade que seu pai e sua mãe nasceram, isso partindo do princípio que você não tem nenhuma informação. Se você já tem informações mais precisas, você já pode pular essa etapa, não precisa inicialmente pegar a sua certidão. Pode já ir dos seus pais, ou até dos seus avós. Mas aí pegue certidão de nascimento deles, e vá pegando essas certidões, vá fazendo o que a gente chama de você ir de baixo para cima na sua árvore genealógica, que logo, em algum momento, você vai descobrir que tem algum ascendente seu que nasceu em outro país. Isso vai estar mencionado. E aí você começa a pesquisar a partir disso. Claro que se inicialmente for difícil você conseguir as certidões de nascimento deles, vá pelas que aparentemente são mais fáceis, como a certidão de óbito, a certidão de casamento. Muitas vezes é mais fácil descobrir essas certidões. As informações são mais fáceis de se conseguir do que a de nascimento. Então, se for isso, vá certidão de óbito, certidão de casamento, óbito, se houver, é evidente, até você chegar na certidão de nascimento. E você vai nesse passo, que dificilmente você não encontrará algum ascendente seu que veio de outro país. E eu digo, não é algo nem tão longe. Muito possivelmente será seu bisavô ou seu trisavô. Depois que você descobriu isso, e outro erro, não cometa o erro de pensar, de olhar apenas para um ramo da sua árvore. Tanto o lado materno como o lado paterno podem te fornecer certidões. Claro que, de cada país, cada cidadania, ela tem aí a sua peculiaridade. Mas não se preocupe com isso primeiro. Vá buscando seu lado paterno, seu lado materno, vá buscando tanto a parte do seu avô como da parte da sua avó, que muitas vezes nós pensamos apenas no homem, na família, no ramo patriarcal, no ramo que nos passou o sobrenome. E você não se preocupe com isso. Vá buscando em todos os ramos que possivelmente você vai encontrar algum ascendente que nasceu em outro país e há uma possibilidade de, através dele, você ter direito a uma cidadania. depois disso, você concluir, ah, eu tenho um ascendente que nasceu, por exemplo, em Portugal e outro na Itália, ou um que nasceu na Espanha, outro na Alemanha. Comece a pesquisar informações sobre essa cidadania específica. A cidadania italiana, por exemplo, não tem limite de gerações, até o momento, a menos que mude a lei, mas dificilmente mudará. A cidadania italiana não tem limite de gerações. A portuguesa já é um pouco mais complicada nesse sentido, tem limite de gerações. Algumas, além de simplesmente ascendência, terão algumas exigências. Então você precisa se atentar a tudo isso. Mas esse é o passo. Então se você tem direito de descobrir e tirar uma cidadania, esses são os primeiros passos. Claro que eventualmente alguém pode ter outros métodos para descobrir, mas esse é um método que vai te ajudar bastante. Então não se afobe, não tire conclusões precipitadas, vá fazendo a pesquisa com calma. Eu estou deixando mais vídeos no canal. Se você gosta do conteúdo, dá uma assistida, se inscreva aí, que todo domingo tem vídeos falando sobre o tema. Valeu!